Fala pessoal, chegou aí a multimídia versão nova, tá pessoal, do Lelong 6315, tá? Ela é a única, pessoal, da categoria que vem com Android 14, tá? Você até pode baixar um aplicativo chamado CPU-Z que você consegue verificar real que ela vem com Android 14, tá pessoal? Então, é a mais atualizada do mercado, tá? E também, pessoal, a novidade dela é que ela já está vindo com os CarPlay sem fio, Android Auto sem fio e o sistema de espelhamento no Z-Link 5, tá pessoal? E também, como estamos demonstrando aí no vídeo, ela vem com GPS integrado que você consegue utilizar aí sem internet. Ela vem também com básico que vem com rádio, ela tem também entrada USB, tem Bluetooth. você consegue também mudar aí os temas, tá? Os layouts e tudo, pessoal, de maneira muito rápida e simples, tá? Então, assim, você enjoou daquele tema inicial, você consegue trocá-lo, tá? E de maneira rápida, igual estamos demonstrando aí no vídeo, tá? E, pessoal, ela também já tem 2 GB de RAM, 32 GB de memória e olha a velocidade aí da central multimídia, pessoal. Ela não tem delay, como vocês podem estar vendo aí. Você clica no aplicativo e você já consegue utilizar, certo? Ela já vem com alguns aplicativos aí baixados original de fábrica, porém, como ela tem o Android 14, você consegue baixar aí pelo Play Store qualquer tipo de aplicativo, tá? E ela também, pessoal, tem um sistema de multitela que você consegue utilizar 2 aplicativos simultaneamente, tá, pessoal? Então, assim, você consegue estar utilizando um Waze de um lado da tela e do outro lado da tela você pode estar aí utilizando o YouTube, tá? Então, assim, é um aparelho extremamente rápido e show de bola. E, como eu falei anteriormente, a novidade dela, frisando aqui para vocês novamente, essa versão nova aí do Lelong 6315, ela tem o sistema CarPlay e Android Auto sem fio, tá, pessoal? Lembrando, o modelo antigo não tem e essa versão nova aí da Lelong já vem com o sistema CarPlay e Android Auto sem fio, tá, pessoal? Essa versão aí mais atualizada com Android 14, 2 GB de RAM, 32 GB de memória e também, pessoal, ela tem o sistema de espelhamento, tá? Então, assim, ela facilita muito aí na utilização do seu melhor perfil. Tem gente que gosta mais de utilizar o CarPlay e o Android Auto ou tem o espelhamento e demonstrando aí também no vídeo que ela é real Android 14, tá, pessoal? A mais atualizada da categoria. Então, assim, não tem outra mídia que você até pode baixar outros aplicativos para ver que o real memória interna do aparelho é 2 GB e 32 GB e ela vem com o software atualizado do Android 14, tá, pessoal? Isso não é colocado, isso vem direto de fábrica. Então, assim, é o aparelho mais atualizado da categoria, tá? Ela também vem com o sistema de logo que você pode colocar aí o logotipo do seu carro e, pessoal, lembrando, você pode trocar, tá? Você trocou de carro, você troca a moldura e o chicote que você consegue colocar em outro carro.